Marcos Paulo, jogador quase que incontestável futebolisticamente falando no futuro, no ano passado, mas no ano retrasado, na verdade, na temporada de 2019, mas que na temporada de 2020 viveu poucos altos e muitos baixos e nesse momento está fora do jogo contra o Corinthians. Vou explicar mais essa situação agora aqui no canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Está vendo os quadros aqui atrás, etc. A camisa, né? Escrito Raiz Tricolor, tudo ali atrás. Enfim, sou o tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. O link da um x-bet está marotamente aqui na descrição para você clicar e ir lá fazer o seu depósito. Fez o depósito, manda o comprovante para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Está aparecendo aqui na descrição. Você manda lá o e-mail que você tem chance de participar do tricolômetro valendo uma camisa oficial. De repente, uma igual a essa, né? Acho que é difícil achar essa camisa roxa hoje em dia, mas talvez uma igual a essa aqui, de treino, pode rolar também, caso você ache. Beleza? Vamos embora. Falar de Marcos Paulo. Jogador de 19 anos, que tem cidadania portuguesa e que a notícia, a notícia é a seguinte. Notícia divulgada pelo próprio Fluminense. Boletim, né? De que o Fluminense, além dos desfalques de Paulo Henrique Ganso, pela lesão, cirurgia de apendicite. E de... Não vou falar isso, né? Além do desfalque de Ganso, terá o desfalque de Marcos Paulo também. E outros atletas que não poderão atuar vestindo a camisa do Fluminense são Felipe Cardoso. Não vou chamar de desfalque, né? Também seria muita agressividade aí com o time do Corinthians. Mas enfim, Felipe Cardoso não joga, então no terceiro cartão amarelo. No caso de Ganso, é pela apendicite. E Marcos Paulo, porque, segundo o Fluminense, não vai viajar porque sentiu dores no pé direito. E por isso, não joga contra o Corinthians. Bem, o jogador segue em departamento médico fazendo tratamentos. E assim, a gente pode... Vamos lá, eu não tô aqui nesse momento. Vocês sabem, e por isso que eu sempre falo essa frase aqui, de que eu não sou o teórico da conspiração. Eu não sou o cara que vai vir aqui e vai falar mas esse Marcos Paulo não tá jogando porque o empresário dele ontem bateu de carro e aí ele tava dentro do carro com o cara, uma mulher que não sei o quê. Enfim, não sou o teórico da conspiração que traga. Não, tô apenas colocando a gente pra poder pensar um pouco. Marcos Paulo, pra quem não tá sabendo de nada, eu acho que todo mundo tá sabendo, Marcos Paulo, ele tem contrato com o Fluminense só até o final de junho. Já disse, já sinalizou, isso já foi noticiado em muitos lugares, que ele não vai ficar seis meses antes do contrato. O Fluminense ainda não afastou o jogador, como fez com o Dodi, né? Quando ele avisou que não iria ficar, que iria sair. Não afastou, acho correto. Mas foi pro banco. E por que eu digo foi pro banco, né? Como se não fosse algo técnico. Marcos Paulo, as últimas partidas que ele vinha jogando, tá? Antes de sair a notícia de que ele não iria mais renovar. Vamos pegar aqui as últimas partidas. Internacional, ele jogou 90... Vamos voltar até um pouquinho mais, né? Ele jogou 45 minutos contra o Santos. Ele entrou no segundo tempo. Ele jogou 18 minutos contra o Fortaleza. Entrou no segundo tempo. Jogou 45 contra o Grêmio. Entrou no segundo tempo. E jogou 20 contra o Palmeiras. Entrou no segundo tempo. Vinha sendo um reserva sempre utilizado. Virou titular contra o Inter. Jogou a partida inteira. Foi titular contra o Red Bull. Foi titular contra o Atlético Paranense. Partidaça dele, né? Foi titular contra o Vasco. Foi titular contra o Atlético Goianiense. E foi titular contra o São Paulo. Vinha de seis titularidades seguidas. Foi barrado contra o Flamengo. Foi pro banco. E agora nem viajou pra jogar contra o Corinthians. É factível que a gente... Até porque dores no pé direito é um negócio muito vago. Muito vago. Não é como o caso de Nenê, que é uma gastroenterite. Não é como o caso de Ganso, que é uma cirurgia de apendicite. Não são esse tipo de desfalques que o Fluminense teve, né? No caso de Ganso, ali, essa rodada de Nenê foi na rodada passada contra o Flamengo. Não é esse tipo de desfalque que a gente tá vendo. Tá vendo um desfalque de dores no pé direito. Que é muito vago. Não tô dizendo que o Fluminense tá mentindo. Enfim, ele pode ter sentido dores no pé direito. Eu passei a semana com dores na panturrilha. Se me chamasse pra jogar bola, meu amigo, eu ia jogar. Óbvio que eu não sou jogador. Tô fazendo apenas uma ilustração. Então, assim, nesse momento, eu vejo que é muito mais algo... Me parece, né? Não é informação, repetindo. Algo pra o jogador não jogar do que propriamente ficar no banco ali e de ter uma lesão mesmo. Fico preocupado? Fico. Porque esse caso vai ter desdobramentos. E esse caso vai ter desdobramentos justamente na sequência final do Campeonato do Fluminense. Hoje, faltam 10 jogos. Daqui a 10 dias, o Fluminense vai enfrentar só nessa sequência agora. O Fluminense enfrenta o Corinthians no dia 13. No dia 16, enfrenta o Sport. Aí, na semana que vem, no dia 20. Pega o Coritiba, acho que é na quarta, dia 20. E no dia 23, ou seja, 11 dias daqui pra frente, ele já pega o Botafogo. Em 11 dias, o Fluminense tem 4 jogos. E essa bomba de Marcos Paulo, assim como a bomba de Nenê, que eu noticiei no vídeo de segunda-feira aqui no canal. Quem não viu, vai lá ver. Não é exclusiva minha, mas enfim, eu comentei sobre isso. A bomba de Marcos Paulo e Nenê vai estourar justamente nesse momento em que a gente tem 4 jogos contra 4 times. Tirando o Corinthians, né? O Corinthians a gente já pega amanhã. Mas tirando o Corinthians, desses 4 jogos, a gente pega 3 times que estão muito na rabeira da tabela. Quem tá melhor posicionado desse é o Sport, é o único que não tá no Z4. A gente tem Botafogo e Coritiba, que são justamente os dois últimos. Nesse momento, a bomba vai estourar. Será? Tomara que não. Tomara que haja um contorne a situação e não tenha que realmente seja a dor no pé direito. Eu tô torcendo muito pra eu estar errado aqui e que Marcos Paulo volte contra o Sport. 3 a 0. Dois dele, um de Nenê. Ele assina a renovação no dia seguinte. Proposta. Real Madrid chega. Por favor, me vende por 40 milhões de euros. E a gente não. A gente quer 42. Eles dão 41. A gente vende. Paga na mão. A gente já quita tudo quanto é dívida. Reforma laranjeiras. Joga a final da Libertadores em laranjeiras no ano que vem, porque já mudou. Delireia um pouco. Porém, eu torço pra isso. Sempre vou destacar. Quando eu falo que eu sou jornalista e tricolor, é que eu torço pra isso tudo que eu falei acontecer. Eu sou tricolor. Mas eu tô vendo muito mais a probabilidade dessa bomba estourar, dessa confusão. E dos noticiários poderiam estar todos abordando o Fluminense. No pouco que falam, né? Abordando o Fluminense sobre o G4. Sobre a possibilidade de passar o Flamengo, né? Já que a gente, se a gente ganha, fica 3 pontos dele. E etc, etc, etc. Podem estar abordando uma saída de um garoto e um cidadão já de idade avançada, né? Como o Nenê, dando xilique e confusão por ter sido barrado. Espero que não. Mas enfim, a gente não controla as coisas que acontecem também. Espero que isso não aconteça. Saudações, tricolores. Até a próxima. Ah, eu lancei um vídeo no outro canal, tá? Outro canal pra quem acompanha lá. Não é inscrito ainda? Se inscreve lá, cara. Eu tenho outro canal, vou deixar o vídeo aqui no card. É um vídeo conversando com o Fio. Fio, comentarista da FluTV, Fio do Que Jogada, Fio do podcast, a gente tricolor. A gente bateu um papo de 40 minutos e falou de quê? Falou pouco de Fluminense. A gente falou de tudo, na verdade. Eu pretendo fazer isso com outras pessoas também. Então, vai lá e assiste. O link tá aqui no card já. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu. Não parou. Agora sim vai parar. Valeu.